Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa, onde ela está de volta, Mayumi Takushi, e hoje com pintura em tecido, trouxe um belíssimo travesseiro, é claro que além desse travesseiro, que ela teve que acordar cedo para chegar aqui na TV Gazeta, temos aqui inúmeras peças, é pano de copa, nós temos os panos de prato, temos aqui também, é claro, as peças de madeira, que você já conhece da Mayumi, mas vocês pediram tanto para a Mayumi pintar em tecido, que eu estou achando que ela está gostando dessa brincadeira. Vou cumprimentar aqui, bom dia, Mayumi que esteve conosco aí no nosso último festival de Pet Tudo e Pintura, na semana passada, mas já está aqui com lindas peças, como tão bonitas suas peças, parabéns, hein? Mandar um beijão para o pessoal de Pinda, né, para todas as alunas que participaram, foi muito gostoso. Foi muito bom, já estou convencendo a Mayumi para levá-la para a água de lindor, solta as palmas, Galdino, eu acho que vai dar certo, hein? Eu vou convencer ela aqui, na verdade, convencer ela, tem que falar com o marido dela, que convence o filho, e aí está tudo em casa. O filho que fala, mamãe, eu quero ir para a água de lindor, que tem uma piscina lá, o hotel é gostoso, aí a mamãe acaba indo, entenderam? Mais ou menos por aí. Mas eu vou, eu vou para a lindor. Que gostoso, vamos saber. Mayumi, muitas pessoas pedem a pintura em tecido, e aí eu já te pergunto também, se trabalhar no tecido com extenso é mais simples, como é que é em relação à madeira? É mais fácil trabalhar no tecido do que na madeira. Então, para quem está iniciando a pintura com extenso, pode iniciar pelo tecido, vai adquirir mais confiança. É muito gostoso trabalhar no tecido. E como nós estamos ao vivo, é claro que eu vou aguardar as inúmeras mensagens chegando no Facebook, você que gosta dos trabalhos da Mayumi, pode mandar beijo, me conta a cidade de onde você está assistindo o nosso programa, com quem você está assistindo o nosso programa, e se tiver alguma dúvida em relação à aula, por favor, mande a sua pergunta, que às vezes eu esqueço de uma pergunta importante, né? E também através do nosso Instagram, onde você pode seguir a Ateliê TV no Instagram. Já já eu vou falar do dia do ateliê, que é hoje, especial feito na Turia Sul, vou passar a agenda da Mayumi, que está indo para o Espírito Santo, está indo para o Equador, está viajando o Brasil e o mundo inteiro. Mas vamos para a nossa aula, porque a gente quer aprender com a Mayumi. Então vamos lá. Eu vou utilizar o extenso flor de lótus, aqui eu estou utilizando o mesmo tecido da fronha, né? Você já esticou naquela tabuinha. Já estiquei na placa, está preparada com cola temporária. Vou utilizar o pincel pituar, estou utilizando também diluente para tinta e a cor camussa. Aí eu tiro só um pouquinho do excesso, só por questão de segurança mesmo, mas no tecido ele não mancha com tanta facilidade, não. E aí eu vou fazer a marcação dos elementos principais. Eu vou fazer essa flor principal, se der tempo, aí eu faço mais uma. Então, aqui a flor, aí eu vou distribuir algumas folhas também. É sempre bom, né Mayumi, ter uma peça pronta ao lado, né? Ou até mesmo uma foto no tablet, ou na revista, né? Dá mais segurança, né? Com certeza. Então, aqui eu apliquei com a mursa, depois eu posso dar uma esfumadinha. Vou pegar um rosa chá. Eu vou posicionar a flor novamente. Eu vou dar uma esfumada nas pontas. Eu sempre repito, né? Mas eu canso de falar da importância que você tem em carregar pouca tinta e tirar o excesso no papel toalha, né? É um exercício contínuo que você faz, seja na pintura em madeira ou na pintura em tecido, né Mayumi? Sim, sim. É importante tirar o excesso pra... Quando a gente passa o pincel no pano, no papel, além de tirar o excesso, a gente distribui a tinta na seda. Então, evita de dar aquela mancha logo que o pincel encosta no tecido, né? Aqui, eu vou pegar um pouquinho de verde. Esse aqui é o verde oliva. Eu vou esfumar a cinturinha da flor. Eu aproveito e já faço um esfumado pra fora também, pra deixar ele fazer um fundo. Aqui eu tô misturando um pouquinho de camurça e verde. E aí, com o movimento de vai e vem, suavemente, eu vou espalhando, trabalhando esse efeito de transição. Do mais escuro pro mais claro. É nesse ponto que a pintura em tecido, ela é mais fácil de trabalhar do que a madeira. Sim. No tecido, a gente consegue esfumar com mais facilidade. Na madeira, depois de um pouquinho de exercício, já fica mais fácil. Mas também dá pra utilizar o geomatizador, ele ajuda bastante. E exercício, precisa praticar um pouquinho. Mas vale a pena praticar. Ah, até porque é uma peça decorativa também, né? Imagina que linda na cama. E até uma peça vendável, né? A gente tem falado muito desse lance de vender as peças, mercado de artesanato, pra ganhar dinheiro também. E aqui, é uma dica pro dia das mães, né? Sim. Pode fazer o conjunto inteiro. Dá tempo aí, pessoal, porque... Ah, dá tempo até de fazer uma caixa com esse mesmo tema e colocar o lençol dentro, o conjunto dentro. Ah, ia ficar lindo, hein? Esse vai pra minha mãe. É mesmo? Vai, esse vai pra minha mãe. Olha que legal. Como é o nome dela mesmo? Liyoko. Liyoko, né? Ela já esteve conosco lá na loja, né? Muito legal. Ela que te ensinou a pintar, Mayumi? Não. Não. Como é que foi esse lance teu com a pintura? Ah, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Desde criança, eu gostava de desenhar. Mas eu iniciei mesmo pela pintura a óleo, pela pintura em tela. Aqui, eu vou posicionar o extenso da flor e vou pegar a cor púrpura. Vou trabalhar as pontas. Se o pessoal quiser, pode isolar algumas áreas, tá? Pra não correr o risco de pintar folhas de cor de rosa. Tira o extenso. Esse espaço interno, eu vou preencher com a cor púrpura. Pode dar uma leve esfumada, não tem problema. Depois, eu vou pegar o vinho, que ele vai ficar mais escuro ainda. É pra dar profundidade no miolo. Agora, eu vou pegar um outro pincelzinho. Branco. Eu vou trabalhar a claridade agora nas pontas. Vai e vem. Olha aí, você que tá acompanhando o nosso programa, audiência crescendo a cada minuto. É Mayumi Takushi, ao vivo, trazendo pra vocês uma linda pintura. Pra você que tá iniciando, segundo a Mayumi, é mais simples você trabalhar com a pintura em tecido. Estamos com a câmera bem focada, não vamos sair dessa imagem, pra não perder detalhe nenhum da pintura da Mayumi. Agora, eu vou aumentar a quantidade de pétalas. Então, eu vou utilizar essas mesmas pétalas que estão no estêncil pra cobrir esses espaços vazios entre elas. Não tem jeito, né? Rosas é o que elas mais pedem, Mayumi? Rosas. A rosa tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Acho que era o sonho, né? De todo mundo poder pintar rosas. É, até porque não é fácil a mão livre, né? Como a gente fala, sem o auxílio do estêncil. E nada impede de, depois da pintura do estêncil, dar umas pinceladas a mão livre pra não parecer estêncil, né, Mayumi? Pra quem quer aprender a pintar rosas no pincel, o estêncil, ele ajuda bastante. Porque ele marca a posição das pétalas. Depois é só fazer pinceladas por cima e tá tudo bem. Aqui, eu aumentei a quantidade de pétalas, tá? Agora, eu posiciono o estêncil novamente. Eu vou acentuar mais um pouquinho o branco. Esse branco que eu tô posicionando agora, eu não vou cobrir totalmente. Eu só vou acentuar a luz de algumas áreas. Porque aí vai destacar a manchinha agora que eu vou fazer. Bom, tá assim. Agora, eu vou pegar... Lavar o pincel. Eu vou continuar com aquela cor, com púrpura. Só que agora eu vou fazer um movimento de fora pra dentro. Só nas pontas da pétala? Só nas pontas. Repare que é pouca tinta que a Mayumi coloca, mas que acaba criando um efeito lindo. Eu vou ter que interromper a Mayumi, claro, mas a gente vai voltar do mesmo ponto que paramos, pra gente mostrar a variedade dos produtos da Opa em todo o Brasil. Que sucesso a Opa trazendo pra vocês muitos modelos de estêncil. Você que gosta de trabalhar com pintura, experimente trabalhar com os estêncil da Opa, que eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Os modelos são inúmeros. Você encontra nas lojas de todo o Brasil. E no site opacriandoarte.com.br, você também poderá ter peças prontas. E ideias e sugestões aí de como poder utilizar o seu estêncil Opa no dia a dia. Opa, criandoarte.com.br, os beijos não param de chegar a Simone dizendo que é de Jundiaí, que é fã do ateliê, está fazendo lindas peças com tudo que aprendeu com você, Mayumi, te dando parabéns. É a Marlene de Florianópolis, é a Ruth com o filho Nicolas, está mandando beijo pra você. A Fátima de Santo André, estou amando a aula, doutor, beijo pra você e pra Mayumi. Pintura e tecido, amo os trabalhos dela. É a Sônia de São Bernardo do Campo, pedido pra mandar beijo pra mãe dela, Cida. É a Miriam dizendo que você é um show, que para tudo pra assistir você. É a Adriana, são muitos beijos. E eu tenho uma notícia legal pra vocês que estão acompanhando o nosso programa, que a Mayumi vai dar o curso de capacitação onde as vagas limitadíssimas no dia 17, não é isso? Sim. 17, está confirmado? É 17 mesmo? 17. Me fala um pouco dessa peça, Mayumi. Bom, não é um palette dessa vez, vai ser uma bandeja e o fundo dele é removível, então facilita a pintura. É uma composição que a gente pode utilizar, a cestaria, a gerânios, é uma novidade, eu nunca dei em workshop também, na capacitação. Mas em outro sim. E esse volume na folhagem também é bem bacana. Que peça maravilhosa, né? É um curso de 6 horas de duração. É claro que durante a TV, a gente tenta mostrar durante o programa algumas dicas da Mayumi, mas no curso de capacitação você fica frente a frente com ela, não tem o doutor atrapalhando com as propagandas. 6 horas de aula, sai com a peça pronta, mas as vagas são limitadíssimas. Você que está frente a frente pra fazer essa peça com a Mayumi, é o 011-3888-1303, vagas limitadíssimas e conforme for, parece que vai ter que abrir já mais uma turma, porque antes da gente anunciar na TV, já tinha muitas pessoas querendo se inscrever, porque é um dia agradável e um aprendizado de muita qualidade, toda peça feita com extensão. Vamos voltar pra nossa aula aqui, já estão me falando que a audiência está crescendo a cada minuto. A Adriana falou o seguinte, eu estava querendo fazer a Dama Antiga. Finalmente eu fiz e ficou linda, amei, eu tenho que agradecer você, Mayumi, você é nota mil. Olha aí que legal, a Ana Paula também falando das peças, a Marça, feliz dia das mães pra você, Mayumi. Tá desejando um feliz dia das mães pra você. Muita gente mandando beijo, a Caxias do Sul, quais são os pincéis que você usa? Estão perguntando, lá de Caxias, a Marlise. Pincel pituar, né? Pincel pituar, ele facilita a pintura, mas na falta dele pode utilizar um pincel de cabo amarelo, aquele de cerdas, que ele é mais durinho, também ajuda. O próprio pincel pra tecido também dá pra aplicar, tá? O que não dá pra substituir é o extensio, né? Aqui, eu escureci um pouco mais o miolo, eu vou colocar um pouquinho de rústico também. Mas já são as pontas das pétalas, né? Isso, aqui é pra dar profundidade. Eu fiz essas pétalas a mais, agora eu preciso também fazer essas manchinhas. Então, eu vou com púrpura nas pontas. Aí, vai com calminha, pra não vazar. Agora, essas daqui de fora também, são muito importantes. E esse tecido aqui, ele é super gostoso de trabalhar, porque ele é finquinho. E, doutor, o que eu acho muito bacana na aula de capacitação, é o tempo que a gente tem junto, né? Com as alunas. Eu consigo identificar onde os alunos têm mais dificuldade, eu consigo corrigir. Ah, são seis horas de aula na capacitação, é muito... E outra, a gente acaba brincando bastante, conversa bastante. E aí, o pessoal que vai num mês, já quer ir no outro, por isso que tem que abrir mais uma data, porque as vagas são limitadas, né? Isso mesmo, geralmente o pessoal que já faz a aula, já deixa agendado pro próximo. Então, agora, eu vou começar a trabalhar a folhagem. Eu vou utilizar um pouquinho de diluente, depois eu volto pra flor pra acentuar. Só pra mostrar que o diluente é esse aqui, ó. Diluente para... Para tinta de tecido. Tinta de tecido. Só pra... Que acaba você misturando ela com a tinta de tecido, né? Então, aqui eu tô usando o verde musgo. E um pouquinho de verde oliva também. O verde oliva é um pouquinho mais quente. Você que pediu pintura em tecido, mais uma vez, a Maio me mostrando os detalhes e possíveis dúvidas aí de como trabalhar com o extenso da Opa também no tecido. Alguns toques de rústico também. Agora eu vou começar a trabalhar a folhagem. Esse aqui é o extenso oliva, mas nós vamos transformar ele em bambu. Então, eu vou fechar as azeitonas. Ah, você aproveita um extenso pra outra técnica. Sim. Posso usar também camurça sujo de verde. E aí, onde ficou aquela manchinha que a gente, às vezes, fez por engano, fez por acidente, vai cobrindo com essas folhagens. O pessoal do Guarujá mandando beijos, o pessoal quer ver Guarujá e a Andréia. O pessoal de Santos também mandando beijos pra você. Falou que estão se aventurando na pintura em tecido por causa de você, Maio. Graças a você. A Ângel mandando beijos de Santos. A Bel, como sempre, acompanhando o nosso programa, tá com saudade de vocês, viu? Ah, beijo, Bel. A Marta mandando todos os beijos para as mamães e pelo seu trabalho perfeito. Estou louca, apaixonada, doutor. Peça a ela dicas em fralda de bebê. Então, já foi madeira, agora foi por tecido. Agora, fralda de bebê, Maio. Olha aí. Pode deixar. Daniela. Agora aqui eu vou fazer algumas folhas com rústico. Não posso fazer muitas. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com a cor rústico. e eu vou já estampar o ideograma. Olha que rápido, né, Maio? É rápido, muito rápido. Não precisa ser tão rápido. Pode fazer com mais calma. O pessoal de casa não precisa correr, não. E agora... Pode deixar mais escuro ainda, tá? Se quiser pode até usar um pouquinho de preto. Eu vou pegar o pincel filete. Um pouquinho de branco. O pincel filete, sempre com a tinta bem diluída. E aí eu vou trabalhar algumas bordinhas. Ele realça as pétalas, é isso, Maio? Isso. Pronto. E acabou. Maio, a gente fica assim... Eu fico parado, claro que às vezes eu fico interrompendo, mandando beijo, mas eu fico parado só admirando, porque é muito gostoso. Eu já cansei de falar que eu sou uma pessoa privilegiada por estar aqui ao lado desses grandes professores, desses grandes talentos, e mostrando pra vocês e vendo as peças de perto. É realmente muito gostoso, é muito bom estar do lado de cá. Os beijos, olha, não param de chegar. É o Brasil inteiro, Palmares, a Fátima, lá em Pernambuco, Poços de Calda, a Neide, todo mundo falando, a Bahia, Camaçari também, a Terezinha, Rio de Janeiro também falando, Jaraguá. Todo mundo mandando beijos aqui, solta as palmas aí, porque a Mayumi quando vem aqui, ela capricha, ela traz novidades. Já já eu vou falar da agenda da Mayumi. Antes eu quero mostrar o site da Africa Art, porque você que está à procura dos stencils, agora é Dia das Mães, e está com uma promoção incrível lá, que comprando 50 reais de stencil da Opa, ganha o DVD da Mayumi. Então, está uma loucura os pedidos lá, a quantidade é limitada, é até só esse domingo. Então, você que quer ter a Opa aí, quer ter os stencils da Opa, quer ganhar um DVD da Mayumi ensinando como trabalhar com a cerejeira, acesse o site e lá você vai encontrar todos os modelos de stencil da Opa que você procura aí. A loja fica na Tura e a Sua em Perdizes, todo mundo conhece, mas muitas pessoas que nos assistem não encontram, às vezes, o stencil Opa na sua cidade, na sua região. Acesse o site que eu tenho certeza que você poderá adquirir os stencils da Opa com promoção e aí, por que não, ganhar um DVD da Mayumi. Acesse agora mesmo africanarte.com.br. Mais uma vez, não posso esquecer de mostrar os stencils da Opa, né? A variedade de modelos, né? A Mayumi que é responsável pelo sucesso da Opa, até porque cuida da criação desses modelos e são muitos os modelos. Acesse o site opacriandoarte.com.br. Daqui a pouco eu vou falar da agenda da Mayumi, né? Que estará em Santana na semana que vem, depois ela vai para Vitória Espírito Santo e você vai poder estar ao lado dela. Acesse o site Opa Criando Arte. Você que não acompanhou no começo do programa, a Mayumi falou do curso de capacitação dela repetindo no próximo dia 17 agora, de maio. Você poderá estar frente a frente com a Mayumi, que está linda. Estou perguntando a cor que você usou para a tinta do cabelo. Aqui é verdade, né, Mayumi? Já vou te mostrar quem que é. É verdade, viu? A mulher quer saber até o cabelo que você usou. Depois eu vou passar. Mayumi, aqui é pintura em madeira. Toda ela foi feita com stencil? Totalmente em stencil. E nesse projeto eu utilizei tinta acrílica. Então tem técnicas de esfumado, sobreposição, volume. E durante o curso eu vou dando dicas de composição também. Isso é legal, né? São dicas que eu não consigo passar durante o programa porque o tempo é mais limitado. As vagas são limitadas. E agora no próximo dia 17 você pode estar frente a frente com a professora Mayumi. Leia o que ela escreveu. Mayumi... Ela gostou do meu cabelo. Seu cabelo está mara. Qual é essa cor que eu quero pintar o meu, gente? Gente, aqui é programa de artesanato, hein? Não foi tinta acrílica. Vocês têm o Você Bonita daqui a pouco, tem o Revista da Cidade, tem outra programação aqui. Mas é legal, o pessoal está falando que está bonita, hein, Mayumi? Eu quero falar também que hoje é o dia do ateliê aqui em São Paulo, né? Você que gosta de feltro, é o dia do ateliê especial Feltro Santa Fé. Aqui na rua Turiaçu 1267 em Perdiz. Você é nosso convidado para esse dia de festa, né? A Turiaçu já está cheia, muita gente já aproveitando as dicas dos professores de feltro. Então, se você gosta de artesanato, venha se divertir e passar um dia conosco. Todos os professores trabalhando com os produtos do Feltro Santa Fé. Aí, às quatro horas da tarde, a gente faz um super bingo com muitos prêmios. A entrada é gratuita, então você que gosta de feltro, você pode ir a partir de agora lá na rua Turiaçu 1267. Quem quiser chegar agora às 11 da manhã, ou meio-dia, ou uma, duas, três, pode vir a hora que for. A entrada é gratuita, traga um quilo de alimento não perecível para a gente poder ajudar as instituições. E aí, você sabe, né? Quatro horas da tarde, a gente faz aquele super bingo com muitas novidades para todos vocês. Rua Turiaçu 1267, lá em Perdizes. Você é o nosso convidado para o dia especial Feltro. Estou combinando com a Mayumi e com alguns professores, parece que no dia 7 de junho, a gente vai falar essas datas mais para frente, teremos um dia só de pintura em extensio na Turiaçu. Pintura em tecido, pintura em madeira, vamos reunir os professores para tirar todas as possíveis dúvidas de como você que gosta de pintura em extensio. A gente vai fazer um dia só de extensio, já que fizemos um de feltro, a ideia foi boa, agora vai ser um só de extensio. Na terça-feira, eu estarei em Uberlândia. Alô, Uberlândia! Queria mandar um beijo para todo mundo aí. Eu estarei na Center Pan de Uberlândia, que sempre me recebe com muito carinho. E lá nós teremos muitas aulas demonstrativas, teremos muito sorteio, vai ser uma manhã muito agradável, das 10 da manhã até as 13 horas, até 1 da tarde, na Avenida Floriano Peixoto, número 1000, lá em Uberlândia. Avenida Floriano Peixoto, número 1000, em Uberlândia. A partir das 10 horas da manhã, gostaria muito que vocês participassem desse dia comigo e com as professoras que estarão dando aulas demonstrativas o dia todo. Eu queria que mostrássemos as outras peças aqui, enquanto eu vou lendo as mensagens que não param de chegar, né? A Mayumi, mais uma vez, aumentando a nossa audiência, a gente fica muito contente. Enquanto a gente vai mostrando as peças, eu quero lembrar o seguinte, hein? Olha que legal! Alô, Zona Norte! É o seguinte, a professora Mayumi estará agora, terça-feira, eu estarei em Uberlândia e ela é na Oficina Paulista. A Oficina Paulista fica na rua Alfredo Pujol, número 326, em Santana. Alfredo Pujol, 326, em Santana. E nessa terça-feira, da 1 até as 5 horas da tarde, você vai ter uma tarde de demonstrações com a Mayumi. Ela pediu para lembrar que a entrada é gratuita, não paga nada, vai ter sorteio, vai ser uma bagunça lá. Terça-feira, na rua Alfredo Pujol, 326, lá na Oficina Paulista, demonstrações gratuitamente com a Mayumi, da 1 até as 5 horas da tarde. E é próximo do metrô. Próximo ao metrô Santana, bem lembrado. Eu já ia esquecer. Aí, no final do mês, dia 24, 23, perdão, ela vai para Vitória Espírito Santo. Os capixabas vão ter a honra de ter a Mayumi lá. Ela vai para o Ateliê Eliarte Artesanatos. O telefone é DDD 27, 3222-1396. 3222-1396. Vagas limitadíssimas no Ateliê Eliarte. Aí ela vai cruzar a ponte e ela vai para Vila Velha. Atravessou, vai para Vila Velha, vai passear e tal. Comida capixab é muito boa e tal. E no dia seguinte, ela estará na papelaria Rainha, DDD 27, 3229-1346. 23, então, ela vai para Ateliê Eliarte. 24, papelaria Rainha, 3229-1346. Pessoal do Espírito Santo, quero todo mundo prestigiando. E no dia 28, dia 30, dia 31, Tica Mayumi estará no Equador. Alô, turma do Equador. As peças serão dadas no Ateliê da... Karma. Karma. Alô, pessoal do Equador, por favor, prestigi na nossa querida brasileira Mayumi. Mayumi, queria agradecer demais aqui a sua presença. Eu fico brincando demais, né? A gente esquece das coisas. Facebook.com.br. É que hoje eu estou muito feliz nessa sexta-feira, até porque teremos um final de semana aí com muita alegria. Está chegando o Dia das Mães. A todas as mamães aí, um final de semana maravilhoso, com muita alegria. Que Deus abençoe todas vocês. Você que não tem a sua mamãe por perto, pense sempre nos bons momentos em que ela esteve com vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um Feliz Dia das Mães maravilhoso. E na segunda-feira a gente volta com muita artesanagem. Parabéns a todas as mamães. Tchau. Tchau. Logo mais meio-dia, confira dicas de dietas rápidas no Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. E logo após, Você Bonita.